Davison Figueiredo implodiu Joseph Benavides, conquistou a maior vitória da sua carreira e só se fala no cara não ter batido o peso. O peso mosca, inclusive, corre certo risco de ser extinto e o fato de não ter um campeão empossado certamente contribui. E no próximo sábado, exatamente uma semana depois de todo esse drama, no UFC Norfolk, já rola o UFC 248. E todo o cuidado com a balança é pouco. Eu digo isso porque três casos dos mais suspeitos podem acabar roubando a cena negativamente. Sendo o primeiro deles o da chinesa Weili Zeng, que defende o cinturão peso palha contra a duríssima Joanna Yoncheich. Por causa da epidemia do coronavírus, a moça teve que se mudar três vezes, fragmentar o seu câmbio. Foi de Pequim para a Tailândia, da Tailândia para Dubai. Conseguir o visto americano também foi um parto. Ela descreve esse processo como três semanas de angústia e sofrimento. Obviamente, isso tudo pode influenciar não só no peso, mas na performance sábado, numa das lutas mais difíceis da sua carreira. Talvez a mais. Me chamou muito a atenção também o caso do brasileiro Rodolfo Vieira, o melhor lutador de jiu-jitsu a migrar para o MMA na última década, que faz a sua segunda luta no Ultimate. O carioca que enfrenta o russo Saparbek Safarov postou uma foto na sexta-feira, uma semana antes da pesagem, alegando estar com exatos 95 quilos, sendo que a imagem já denuncia um percentual de gordura muito baixo. Rodolfo tem apenas 30 anos, é extremamente profissional, centrado, e a preocupação não é ele bater ou não o peso para o UFC 248. Ele vai bater, o problema é o futuro, as próximas rodadas, porque desidratar 11 quilos em uma semana para alcançar os 84 não é pouca coisa. Ele está chegando mais pesado que o El Romero, por exemplo. Não me parece um corte de peso sustentável e muito menos tranquilo. E com 1,80m de altura e 1,80m e pouco de envergadura, ele já tem um frame de médio para pequeno para o peso médio. Se tiver que subir de forma forçada para o meio pesado, pode desaparecer, virar uma espécie de Hector Lombard, né? Muito curto, mas muito pesado. Ah, Renato, mas e o Daniel Comer, peso pesado? Exceção à regra, Rasher Olímpico, fora da curva. Para encerrar, falando sobre o cubano, Romero obviamente é um caso que inspira muitas preocupações. Romero, que provavelmente terá sua última chance de ser campeão do UFC contra Israel, Adesanya, contou à ESPN na segunda-feira, ontem, que até sexta precisa perder mais 6 quilos. E aí você me pergunta, perder 6 quilos na semana da luta é muita coisa? Não, diria que é uma margem razoável, até confortável. Nas minhas andanças por aí já vi atleta perdendo o dobro disso, 12 quilos na semana da luta, saindo via suor e desidratação. E não precisa ser um grande gênio, um cientista nuclear, para entender que a performance será afetada num caso como esse. Lembrando, não é campeonato de dieta extrema, e sim de luta. Precisa lutar no dia seguinte. Mas não dá para fechar os olhos quando se fala sobre o cubano por 3 motivos. 1. É um homem de quase 43 anos. Por mais que seja uma aberração da natureza do ponto de vista físico, o metabolismo fatalmente desacelera, e o seu corpo pode pregar peças de uma hora para outra. 2. Há precedentes. No plural, Romero não bateu peso para disputar o cinturão interino contra Luke Rockhold, mas garantiu que só rolou esse problema porque foi chamado de em cima da hora, não teve tanto tempo para treinar, substituiu o lesionado Chris Weisman. Só que na sequência, na segunda luta com o Robert Whitaker, com o campe completo e todo o tempo do mundo, ele não bateu peso de novo. Lembro bem que na época, inclusive, ele teve muito perto de anunciar a migração definitiva para a categoria de cima, o meio pesado. Fiz até um vídeo falando sobre uma possível luta entre ele e Daniel Cormier, o campeão da época, um duelo entre dois grandes wrestlers. 3. Não sei se ele contabilizou isso, mas não poderá bater 84,360 gramas, o limite de tolerância para lutas que não valem cinturão. Tem que tirar mais meio quilo. 2 categorias sem campeões, graças à balança na mesma semana, seria algo sem paralelo na história do esporte. Ruim para os indivíduos, pior ainda para os negócios. Claro, minha torcida para que tudo corra bem e todos estejam aptos a competir e disputar cinturões, mas não há como negar que o sinal amarelo já foi aceso. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esses três casos? Preocupam ou nem tanto? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Ontem rolou o podcast do Sexto Round, falamos sobre o peso mosca, meia hora de papo e também falhei sobre a próxima luta de Amanda Nunes, que finalmente vai defender o cinturão da categoria até 66 quilos e será no UFC 250 em São Paulo. Card que está ficando recheado. Vocês conferem esses dois assuntos, esses dois temas nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela companhia de sempre e até a próxima.